Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda, a pupilona linda desse canal. E hoje eu vou falar pra vocês como vocês podem fazer pra saber o que vocês foram em uma vida passada sem precisar de nenhuma ajuda espiritual. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô num cenário diferente. É porque, gente, vou contar uma novidade. Eu mudei pra Santa Catarina, eu morava antes no Paraná, né? E agora eu mudei pra Santa Catarina, então vocês vão ver vários cenários diferentes e também vão ver eu, às vezes, fazendo um vídeo na praia. Aquelas coisas todas, né, bebê? Então, é isso. Gente, já se inscreve no canal, se vocês não forem inscritos, dá like, tá? Um like é muito importante, então dá like. E já comenta onde, que cidade de Santa Catarina vocês acham que eu tô morando. Pode comentar aí. Também sigam a gente no TikTok, que é Espiritismo Underline Raiz. No Facebook é Eduardo Sabag, Vídeos Espíritas. E no Instagram, Super Instagram, que é Espiritismo Underline Raiz. Então vamos pro vídeo. Pra quem não sabe, sim, dá pra você saber um pouquinho de como foi a sua vida passada, uma vida passada sua, sem precisar de nenhuma ajuda espiritual. E você consegue fazer isso simplesmente vendo pra quem você é hoje. As suas características mais marcantes da sua personalidade são aquelas características que você já carrega de outras encarnações. Que você já tá com elas há muito tempo. Porque o nosso espírito, ele é um espírito milenar, né? Como vocês sabem, quem estuda Espiritismo sabe, né? Nosso espírito é um espírito milenar, que já passou por várias experiências. E as experiências mais marcantes pra ele são as que ficam, né? As experiências que ficam e que a gente carrega até hoje, né? Nessa encarnação que a gente tá. Uma prova disso é a questão dos irmãos gêmeos. É, univitelinos, bivitelinos, tanto faz. Irmãos gêmeos, eu acho que todo mundo sabe disso. É sempre um, de um jeito e outro totalmente diferente. As personalidades totalmente diferentes. Só que com, não parece que no mesmo corpo. E isso é, nossa, muito prova disso. Porque o espírito, como eu disse, o espírito pré-existe. Então, aqueles dois irmãos gêmeos, eles têm dois espíritos que vieram de lugares diferentes. Tiveram experiências diferentes, entendeu? Por isso que cada um tem uma personalidade. Então, se você quiser saber como será que você foi em uma vida passada, é só olhar aí pra sua personalidade. E ver qual que são os seus traços de personalidade mais marcantes, que as pessoas sempre falam. Aquela coisa, nossa, você é muito engraçado. Nossa, você é tão piadista. Nossa, você é bem quietinho. Essas coisas, provavelmente, foram as suas características em outras vidas também. Alguns hobbies também, ou gostos por alguma coisa, também você carrega das vidas passadas. Por exemplo, uma pessoa que tem muito, muito, muito apreço por música. Um exemplo, né? Isso é só um exemplo. Desde pequeno, que a criança não sabia nem falar direito, mas dava um piano na mão da criança. A criança tocava ali, adorava tocar piano, brincar. Isso é uma característica que as pessoas carregam de vidas passadas. Não só com a música, mas com qualquer outra coisa. Às vezes, uma pessoa que gosta muito de animais, uma pessoa que gosta muito de arte. Alguma pessoa que gosta muito de determinada matéria da escola, por exemplo. Pode acontecer com qualquer coisa. E até mesmo algumas culturas. Tipo, por exemplo, você gosta muito, se identifica demais com uma cultura específica. Por exemplo, cultura indígena. Você gosta muito daquilo, acha lindo, não sabe explicar por quê. Você só adora, se identifica. Provavelmente, você teve várias reencarnações naquela cultura. Por exemplo, o Eduardo. O Eduardo, quando ele era mais novo, quando ele não era espírita ainda, ele olhava pra uma figura de soldado romano e adorava aquela figura de soldado romano. Ele se identificava, ele ficava, nossa, esse soldado romano aqui, ele não sabe explicar por que ele gostava tanto de soldado romano. E depois, quando ele virou espírita, né, desenvolveu mediunidade, ele foi descobrir que ele teve muitas reencarnações na Roma e como soldado romano. Dá pra perceber isso muito forte em crianças, porque as crianças até sete anos ainda não terminaram o processo de reencarnação. Então, eles estão mais ligados ao plano espiritual do que físico. Então, dá pra perceber muito, muito, muito demais em crianças. Quando a criança tem um gostado demais de alguma coisa e ninguém nunca ensinou ela a gostar daquilo, só que ela gosta. É uma coisa da vida passada dela, né. Da mesma forma que uma pessoa bondosa, como a pessoa é muito boa, muito gentil, adora ajudar os outros, isso é uma coisa que ela carregou de vidas passadas. Ou uma pessoa que é muito ruim, também é uma característica que ela carrega de vidas passadas. Por mais que, talvez, tenha aprendido a como agir no bem, no plano espiritual, aquela pessoa, depois de reencarnar, se perdeu, né, por causa do mundo. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem saber quem que vocês foram na vida passada, é simples, é só olhar pra você mesmo, ver as características mais marcantes da sua personalidade, ver se você tem alguma cultura, alguma coisa que você gosta demais, se identifica. E assim, você sabe um pouquinho, né. É legal saber disso. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou do vídeo, compartilha com todo mundo do seu WhatsApp. Eu sempre falo isso, compartilha, gente. É muito importante pra mais gente ver o canal. E comenta aí o que vocês acharam desse assunto, comenta o que vocês acham que vocês foram na minha vida passada, agora que vocês fizeram essa análise, aprenderam comigo, com a pupilita. Fala aí nos comentários o que vocês acham que vocês foram na vida passada. Então, gente, é isso. Obrigada por assistirem e tchau, gente. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.